Rick Grimes está de volta no GTA V, queridos. É o seguinte, eu tava aqui estudando um pouquinho, nem estudando, pelo próprio jogo mesmo. Eu fiz uma teoria, né? Eu estou gravando seguida aqui. O jogo eu tô até sem boneco, não devia estar acontecendo. Mas é porque é o seguinte, pelo que eu dei um... ó, eu tô com sede, mano. Ainda bem que eu acho que eu tenho água aqui. Pelo que eu estudei, tem um negócio aqui que se chama Tent. E eu acho que é ela que faz o meu Shelter, não é isso? Eu tenho que talvez apertar... é isso mesmo, ó. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Levantei. E agora, deixa eu ver se eu consigo... Pick up ou interact. Tem inimigos perto, marcando eles no mapa. Ok, então talvez eu não consiga dormir. Porque tem uma horda de zumbis aqui ao redor. Eu tenho algumas balas, eu tenho algumas balas. Mas acho que talvez a melhor ideia seja realmente eu sair daqui. Não tá me parecendo uma boa ideia ficar por aqui, certo? Eu gastei alguns tiros pra pegar esses caras, pra pegar material, pra fazer esse tente. Então vambora. Deixa eu vir aqui pegar o carro. E partiu. Eu vou tentar me afastar deles. Eu peguei a fogueira, eu peguei a parede, eu peguei tudo que era necessário pra gente voltar aqui pra sobrevivência, certo? Deixa eu só ligar o... o fog. Eu sei que... eu não sei se vocês gostam ou não, mas isso aqui deixa o jogo muito mais tenso, né, velho? Porque eu tenho muito menos visão, né? Como é que eu ligo o farol aqui no... Não, não é o F, beleza. Eu acho que é o L. Eu não lembro. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Segura aí. Então, beleza. Eu fui tentar aprender a ligar o farol, mas não adiantou nada. Talvez eu tenha que... Bom, vambora, vai. Eu tendi a deixar o tempo nublado. Mas aí eu me ferrei um pouco, porque agora oficialmente eu não tô enxergando nada, né, velho? Isso é um pouquinho complicado. Mas a gente conseguiu pegar um pouco de distância da galera ali. Tá. A neblina não ficou muito boa, né? Bom, ela passa com o tempo. Vambora, vamos manter aqui na estradinha. E é o seguinte. Aquela cidade ali, pelo jeito, talvez tinha mais coisa pra explorar. Deixa eu ver pra onde eu tô indo. Temos mais uma cidadezinha por aqui, né? Então, eu acho que eu vou highlightar ela no mapa. E a gente vai tentar chegar até ela ali, ver o melhor caminho. Depois, se vocês quiserem sugerir mais mods, provavelmente os comentários do primeiro vídeo eu tô lendo quando esse segundo vídeo saiu. Porque... Eu tô gravando os dois seguidos, né? Porque eu não tava conseguindo salvar e tal. Eita, nóis! Caraca, a neblina deixa muito tenso, mano. Deixa muito tenso, mano. Então, se vocês tiverem sugestões de mods, quando esse vídeo sair, eu leio e aí talvez eu já tenha conseguido colocar pro próximo vídeo, tá? Pro terceiro vídeo da série. Quer dizer, né? Se a série continuou. Malandro, a neblina deixa a parada tensa demais. A gente tá indo aqui de volta pra cidadezinha. Aliás, a gente tá indo de volta pra rodovia. Nossa, dá pra chegar nada, véi. Olha, olha, olha como aparece zumbi, malandro. Como aparece zumbi, malandro. Eu dei muita sorte com a Meriwether, né, velho? Na moral. Opa! Teve um drop de weapons da Meriwether por perto. Mano, ali tem uma loja... Não, mas não tinha mercadinho ali? Não, tinha loja de roupas só. Beleza, mais zumbis aqui no meio da neblina. Cara, eu acho que a neblina... Nossa, ela dificulta muito o jogo, véi. Caraca, deixa um clima mais tenso, mas também deixa bem mais difícil. Beleza, olha. Por aqui tem um mercadinho. Se eu conseguir montar uma base por aqui... Eu acho que aqui é muito alto, eu não vou conseguir subir, né? Tá, aqui é o mercadinho que no final das contas eu quero lutear. Eu só precisava achar algum lugar mais alto pra conseguir construir minha base. Um lugar alto, tipo assim, porra, que eu preciso subir no carro pra chegar nele, sabe? Porque os zumbis não vão chegar. Malandro. A neblina dificultou demais. Eu não tô conseguindo enxergar nada, véi. Eu não esperei que a neblina fosse ser tão... Tão densa. Vamos ver por aqui. Nada, nada, nada. Eu não vou conseguir subir nesses trailers, eu acho. Ai, cacete! Malandro, a estrada está entupida de zumbi, véio. Olha. Eu tenho que dirigir muito devagarzinho. Conseguimos um magic kit aqui. Beleza, ó. Dá pra subir aqui, hein? Será que por aqui eu consigo colocar a minha barraquita? Tá, tem muitos inimigos perto de novo. Ô, meu Deus do céu. Vou ter que ir embora de novo, mano. Vambora. Talvez no meio do mato eu consiga encontrar algum lugar mais tranquilo, né? Porque vocês viram a horda de zumbis ali. Eu não tenho munição pra matar esse monte de zumbis, certo? E eu meio que não tenho visão pra fugir desses caras. Eu sei que eles spawnam mais. Ih, hostiles por perto. Ai, cacete. Malandro, eu não tô achando lugar pra acampar, velho. Isso tá me preocupando demais. Tem um carro da Marader vindo pra cá. Coi, 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 coi. O NPC do jogo provavelmente vai ter visão. E eu não. Eu também não vou conseguir trocar tiro de dentro do carro. Puta, ferro. Eles tão vindo aqui. Puta, ferro. Beleza. Deu certo, mano. A gente conseguiu... Até que a gente não se deu mal com essa história. Não achei nada nesse cadáver aqui. Que merda. Eles vieram na ambulância. Eu vou embora. Beleza, mano. Olha aí. Achamos um rifle, velho. Puts, que sorte do cacete. Porque eles pararam. Matar somente o que for necessário pra não gastar munição. A gente consegue voltar pro nosso carro. E beleza. Deu tudo certo. Vambora. Eu ainda não consegui achar nenhum lugar pra eu ficar... Ai, ai. Cacete. Esses carros fazendo bloqueio é foda, velho. Eu ainda não consegui achar nenhum lugar pra acampar, mano. Mas a gente conseguiu lutear bastante agora, velho. Isso foi muito bom. Isso foi uma parada muito boa mesmo pra rolar. Tá, a gente tem uma fazenda aqui. Não é bem o tipo de pico que eu quero, né? Cara, agora que eu tô pensando talvez a ambulância fosse uma boa porque eu conseguiria acampar em cima da ambulância, né? E a ambulância lá dava pra roubar, velho. Putz, só agora que eu pensei. Será que se eu voltar lá ela desapareceu ou será que ela ainda vai estar lá? Eu acho que eu vou tentar voltar, mano. Nossa, spawnou zumbi por aqui, velho. Se eu conseguir pegar aquela ambulância e ela estiver funcionando, brother eu consigo parar ela no meio do mato e eu acho que talvez eu consiga acampar em cima dela, velho. Eu monto o propizinho lá da barraca por cima dela e ela vira tipo um trailer, tá ligado? Talvez funcione. Tá, tem zumbi correndo nesse meio tempo. Ok, era por aqui, não era? Desapareceu, né? Não, não desapareceu não, velho. Caraca, 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 caraca. Ela tá ligada, então quer dizer que ela tá funcionando. Beleza, deu certo. Eu acho que talvez tenha dado certo. Vamos tentar, peraí. Vamos agora tentar colocar isso aqui. Que ideia terrível, né? Vocês viram já a merda que deu. Eu buguei a bagaça. A ideia foi boa, mano, mas o jogo não tá pronto pra isso não, velho. Percito, pior que eu tombei o carro, velho. Vamos continuar por aqui. Não era o meu plano, mas agora eu vou continuar pela estrada mesmo. Tá, pera. Eu tô indo pra que lado, velho? Eu tô indo... Beleza, eu tô me afastando um pouco mais. Por ali tem drop de armas da Meriwether. Eu tô morrendo de sede, mano. Como é que tá de água? Ah, eu preciso fazer um campfire perto. Ok. Tô com muita sede. Tô com muita sede mesmo. Eu não... Eu não... Cacete, cacete, cacete. Mano, a pegada ficou muito intensa, velho. Mano, não tá dando pra enxergar, velho. E não tá mudando a porra do... Poxa, deu ruim. Não tá funcionando o comando. Deixa eu ver. Beleza. Eu preciso limpar aqui, galera. Não tá enxergando nada, mano. A neblina, em teoria, ela deveria ter passado automaticamente, tá ligado? Ela não tá passando. Nossa, que alívio enxergar de novo, né? Eu tô desidratado, velho. Tô com muita sede e não tô conseguindo achar nenhum lugar pra parar meu carro. Quer dizer, o carro eu até consigo, mano. Ah, ferrou, mano. Eu vou morrer. Beleza, dá pra dar uma segurada. Vambora. Quase morri, mano. Quase morri de desidratação. Ih, caraca. Tem mais inimigos, sério. Tem mais inimigos, né? Beleza. Bastante recurso com esses caras aqui. Vambora. Beleza, aclar. Melhoramos um pouquinho a situação aqui. Tá menos pior agora. Ah, os caras deixaram um carro inteiro ali, hein? Um duque. Eu vou pegar ele. Ele é um carro menos rápido, mas é um carro maneiro, né? Ali tem a estação de rádio. A gente ainda não conseguiu arrumar algum... Ih, tá ficando a noite, velho. A noite os zumbis ficam mais agressivos, mano. E eu ainda não achei um lugar... Porra, que carro irado que eu peguei, hein, mano? O Pompoclipse zumbi é maneiro esse aqui. Eu ainda não achei um lugar pra conseguir montar meu acampamento, brother. Ai, Jesus amado. O que foi isso? Caraca, malandro. Deixa eu dar save nesse carro aqui. Putz, só veio dois carros, mano. Vixe, a prisão, velho. Caraca. Deixa eu ver se eu consigo montar o acampamento por aqui, assim, ó. Ó, não tem inimigo por perto. Eu tenho um bom centro de visão. Não é o melhor lugar pra montar de jeito nenhum, né? Mas já é alguma coisa. Ah, não. Não, não. Não, ela não apareceu no radar. Não. Meu Deus, não. Jesus. Peraí. Mano, não é possível. Era onde a gente voltou. Sem arma. Não, não, não pode ser. Não pode ser uma coisa dessa, velho. Eu não acredito que aquela mina me deu um bodyslam, velho. Eu fiquei sem a barraca, mano. Eu fiquei sem a barraca. Eu tô sem item nenhum, mano. Eu tô sem item nenhum de novo, velho. Não pode ser, mano. Não pode ser. Eu tô muito puto. Malandro, eu tô extremamente puto. Extremamente puto. Que decisão merda. A estamina acabou. malandro, malandro. Eu não sei nem o que falar, velho. Eu vou ter que lutear tudo de novo, brother. Eu vou ter que lutear tudo de novo aqui pela cidadezinha. Pelo menos os itens do loot eu não perco, né? Eu perco as armas que estavam na minha mão. Eu tô com um item pra consertar um carro, pelo menos. Facada, facada, idiota. Eita porra. Vambora, que tem mais uma horda por aqui. Malandro, eu não tô conseguindo acreditar que eu morri de novo, velho. Pra aquela mina que me deu um jogo de corpo, mano. Ela me derrubou, velho. Nossa, isso foi errado em tantos níveis. Ai, meu Deus, meu Deus. Caraca, mano. É muito tenso, velho. É um modo de jogo muito difícil de jogar, brother. E pior é que, ó, tem mais um drop da Maryweather. O pior é que, se eu não conseguir construir a barraca ali, eu não consigo salvar o jogo, né, mano? A pegada fica mais tensa ainda. Ó, e nem adianta construir em lugar tipo assim, porque fica cercado de zumbi e não deixa salvar o jogo de qualquer maneira. Mano, eu tinha muita arma, velho. Onde é que tá esse drop da Maryweather? Ó, nem tá tão perto, assim. Tá do outro lado do lago, tá ligado? Tipo, eu não tenho nem como chegar lá, velho. Meu Deus, que desesperador. Malandro. Que modo de jogo hardcore, velho. Que modo de jogo difícil. Eu estou, assim, embasbacado com esse jogo. Sério, é um mod muito bom mesmo. Mas ele é muito difícil, mano. É muito difícil. Como você leva um jogo de corpo da mina e morre, mano? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Olha, tem uma galera aqui. O que eu posso tentar fazer é consertar um carro e voltar pra pegar algum... O pico da Maryweather lá, né? Ver se eu consigo distrair esses caras pra cá. Ver se dá tempo de arrumar essa bagaça aqui, vai. Não vai dar tempo. Deixa quieto. Preciso ali achar algum carro no meio da cidade parado, né? Malandro, malandro. Ó, tô vendo alguns carros lá. Talvez eu consiga chegar neles de boa. Ai, meu Deus, velho. Vou precisar achar outro pico da Maryweather ali. Tem um carro ali, mas tem um zumbi perto. Eu não vou nem tentar ir nele. O carro é minha melhor esperança, né, mano? Ó, esse tipão aqui tá quebrado, né? Provavelmente. Beleza. Aliás, vou até focar no carro mais rápido. Cara, talvez eu consiga recuperar minha barraca, né? Deixa eu ver se eu consigo. Um era perto da prisão. Foi aqui que eu morri? Ah, foi aqui, ó. Minha barraquinha ficou, mano. Ah, existe esperança, brother. Existe esperança. Eu acho que o loot eu não vou conseguir recuperar, mano. Ó, tem uma caixa da Maryweather por aqui, caso eu não consiga pegar minhas armas. Mas talvez eu consiga recuperar a barraca, velho. Se eu recuperar a barraca, eu acho que já é o suficiente pra mim. O porto tá batendo. Beleza. Bom, como eu falei, o loot oficialmente eu não consigo recuperar ele, né? Nem tinha esperança disso mesmo. Mas eu consegui a minha barraca. Ok, tinha um loot da Maryweather aqui por perto, né? Eu tenho bastante tempo pra ir lá pegar ele ainda. Talvez seja a minha esperança de conseguir voltar pra esse jogo, mano. Vamos embora. Tem um carro meu que ficou ali mesmo, então eu posso jogar esse aqui pra morte. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Caraca, mano. Os caras da Maryweather são muito bem equipados, velho. Vacilo, vacilo. Eu vou morrer. Vou nem tentar, não. Cara, eu pensei que era possível pegar esse negócio. Mas não é não, velho. A não ser que eu consiga jogar uns zumbis pra cima deles, né? Olha os zumbis pegando eles lá. Olha os zumbis pegando eles lá. Talvez dê, talvez dê, talvez dê, mano. Eu consigo craftar uns molotov aqui? Puta, é um só, velho. Errei. Tá, talvez exista uma esperança, mano. Talvez exista uma esperança pra esse jogo ainda. A horda de zumbis em cima dos caras é gigantesca, velho. Morreu? Não. Consegui matar aquele ali, beleza. Correram, correram, correram. Vou morrer de novo. Não, 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 não. Vou correr lá pro meu outro carro, velho. Deu certo, mano. Eu não sei o que eu lutei, velho. Mas deu muito certo, velho. Malandro. Malandro. Eu consegui, velho. Eu não acredito que eu consegui isso. Tem uma sniper. Uma escopeta de combate com algumas balas. Os caras estão todos com... Com risco de ação, velho. Mano, eu não tô acreditando que deu certo isso que eu fiz. Eu não consigo fazer bandage ainda, né? Vambora. Tô ficando com um pouco de sede, mas eu acho que eu consegui recuperar algumas coisas interessantes, brother. A gente recuperou a nossa barraca, querendo ou não. O plano de construir ela no alto realmente é o melhor. A gente aprendeu aí com os erros, né? Chegamos. Malandro, malandro. Isso foi sensacional, velho. O bom é que, como eu tô espalhando muitos carros por essa região aqui, ela tá se tornando uma região bem segura pra mim, né? Eu só precisava achar agora um lugar pra montar o meu barraco, velho. Só isso, mano. Só isso. E a gente vai terminar bem isso aqui no final das contas. Será que eu consigo escalar aqui, velho? Acho que eu não consigo não, né? Vou tentar, peraí. Ó, dá pra escalar aqui esse pá, hein, mano? Boa, garoto! Boa, garoto! Tá, tem inimigos perto, ok. Cadê minha outra arma? Tchau. Conseguimos salvar Mano, eu não creio, velho Eu não creio que a gente conseguiu, mano Nossa, que vitória Se você gostou, se você quer mais Walking Dead Survival, mano, só pode ser isso aqui pra salvar, né, velho Só pode ser isso aqui, mano Na moral, na moral, deu tudo muito certo Se você gostou e quer mais, deixa aí o seu like Eu espero vocês numa próxima, muito obrigado Tamo junto Uff, é nóis Beijo, fui!